Olá meus amados, hoje é dia 17 de dezembro e é com muita alegria que a gente está aqui na partilha do Santo Evangelho e juntos, aliás no Santo Evangelho não, na partilha da leitura orante da palavra do Senhor, juntos crescendo e meditando nestas palavras para que a palavra de Deus penetre na nossa alma, no nosso coração e nos ajude a crescer na vida de santidade e na fé. Hoje nós vamos continuar o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos e vamos ler os versículos do 12 ao 14. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Divino possa nos iluminar e nos penetrar o coração e a alma. Amém. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros, que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam, estão todos embriagados de vinho doce. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos onze, com voz forte, lhes disse, Homens da Judéia e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui eu quero destacar o seguinte, gente. Algo extraordinário estava acontecendo. O Espírito Santo sendo infundido sobre os discípulos. Eles falando em outras línguas. Eles entendendo as outras línguas das pessoas. Mas, sempre tem alguém para criticar. Sempre tem alguém que, em vez de entender que aquilo era algo bonito, algo extraordinário que estava acontecendo, vem e fala. Ah, eles estão bêbados. Eles estão embriagados de vinho doce. Não estão falando nada com nada. Então, o que eu quero dizer com isso, é que muitas vezes, você também vai estar lá realizando algo de extraordinário, uma missão que talvez Deus tenha te confiado. Algo bonito que você esteja fazendo na igreja. E assim como terão pessoas que vão olhar e vão falar Puxa, olha, a Patrícia está fazendo uma coisa bacana. Vai ter gente que vai rir de você. E vai falar perto de você, talvez até na tua cara. Olha o que essa menina está fazendo, que nada a ver. Ah, ela deve estar doida, está louca. Nem devia estar aqui fazendo uma coisa dessa. Deve estar bêbada, embriagada. Então, foi isso que aconteceu com os discípulos. Mas Pedro, Pedro toma a palavra e fala assim, escuta aqui gente, escutem as palavras que eu vou dizer. E aí, a gente vai continuar amanhã, ouvindo o que Pedro nos disse. Então, o que eu queria que você guardasse deste trecho de hoje, é isso. Não se deixe abater pelas críticas. Vai acontecer sempre. Porque toda vez que a gente faz algo de bom, sempre vem alguém para criticar. Sempre vem alguém para falar mal. Talvez por inveja. Talvez porque não está participando conosco. E não esteja nem entendendo o que está acontecendo. Então, que nós possamos... Não nos deixar abater por isso, né? Não desanime. Imagina se nessa hora os discípulos desanimassem e falassem, Estão falando que a gente bebeu. Ah, vamos parar com isso. A gente está aqui tentando fazer algo bom. Mas estamos sendo criticados. Imagina se eles tivessem desistido. Eles não desistiram. Nas críticas. Que nós também não desistamos. Quando estivermos fazendo o bem. E vierem as críticas sobre nós. Vamos terminar com uma oração. Pai querido, Espírito Santo, Filho, Redentor. Olha por nós e não deixe que desanimemos. Diante das pessoas que vêm criticar aquilo que estamos fazendo de bom. Que o Senhor sempre seja a nossa força e a nossa alegria. Amém. Amém.